E aí, Eone, já tá naquela base, os caras que, principalmente, que deram um ponto inicial nessa linda festa de hoje, que são fazendo sucesso, e vieram também, exclusivamente, de São Paulo, diretamente, pro Bode Show. Eone, é com você, vai. Eone, 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 oi? Deixa eu aparecer daquele jeito no vídeo. Eone, 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 Eone. Beleza, beleza, primói, promissado, é um novo DJ aí, dessa pagagem que é referência em todo o estado do Pará. E a gente hoje, na verdade, veio pra somar nesse festão do Sírio, o festão esse que, na verdade, já era um festão esperado pela família pop. E nós, juntos, estamos aqui. Obrigado.